Alô, freguesa! Alô, freguesa! Está passando na sua porta o carro do livro. Na minha mão, apenas os melhores títulos em romance, fantasia e muito mais. Bom, por mais que eu ame o megafone, não é assim que a gente comercializa nossos livros aqui no Grupo Editorial Record. Hoje, no Galera Bordo, a gente vai aprender tudo sobre a venda dos nossos títulos. Então, se prepara, já dá o joinha, já ativa as notificações pra não perder nada. Vem! Galera, eu tô sempre pelo Book Twitter. Então, eu sei que vocês têm vários questionamentos sobre os preços do livro. Por que um custa R$ 44,90, outro custa R$ 69,90 se os dois têm o mesmo tamanho? Por que um mesmo livro fica com preço diferenciado entre uma loja e outra? Também sei que você se questiona, o brinde deixa o livro mais caro na pré-venda? Eu sei que essas dúvidas estão super na cabeça de todo o Bookstã. E é por isso que no Galera Bordo de hoje, a gente vai falar sobre o nosso setor comercial e desvendar alguns mistérios sobre a precificação dos nossos livros. E para explicar tudo pra gente, a gente vai trazer ela, Roberta Machado, a nossa diretora comercial. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Roberta Machado, ela é a nossa diretora comercial. E ela vai conversar um pouco com a gente sobre o setor comercial aqui dentro do Grupo Editorial Record. Roberta, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o que é o setor comercial? Quais são as principais tarefas que vocês fazem aqui? Bom, o setor comercial, numa editora, ele é responsável pela venda dos livros. Isso pode ser de uma forma direta, ou seja, a gente vender os livros para o leitor final, ou pode ser através de livrarias e sites, que é o mais comum. Então, a gente divide o setor entre a equipe que vai fazer a venda direta, ou seja, vai cuidar das bienais, das feiras, o site recorde.com.br, quando o autor quer comprar, aí é uma venda direta. E tem o setor comercial, que é responsável por 90% das nossas atividades, que é quem atende as livrarias e sites, né? E tem também até um terceiro setor dentro do comercial, que é o educacional, que é quem é responsável pela venda para governos, para parceiros que trabalham com a adoção escolar de escolas particulares, quer dizer, toda a venda para a escola, para o aluno, o setor educacional. Primeira coisa, a gente separa o Brasil em regiões e a gente monta as carteiras dos vendedores. Então, qual é o grupo de livrarias que cada um vai atender? Então, o do Rio vai atender o do Rio? Não, não necessariamente. Hoje em dia, com as tecnologias, a gente consegue que um vendedor do Rio atenda também uma livraria de Minas, atenda uma livraria de Salvador. Isso a gente faz, então, pelo perfil da livraria. A gente faz um recorte geográfico, a gente faz também um recorte do perfil, se é uma livraria de shopping, se ela atende um público mais jovem. E aí, a gente vai distribuindo para a carteira do vendedor, que tem mais perfil para atender esse tipo de livraria. Cada vendedor vai ter um grupo de livrarias, 20, 30, 40, às vezes até 50 livrarias, e ele cuida disso, ele cuida dessa venda. Essa é a função principal dele. E aí, então, ele precisa, dentro da carteira dele, como que eu faço para bater a minha meta? Eu preciso vender mais para essa livraria? Como que eu faço para ajudar essa livraria a vender mais esse mês? Eu vou tentar fazer o melhor mix possível para aquela livraria, para ela vender o mais possível. E aí, ele atingir os resultados dele. Entendi. Então, a gente define mesmo as livrarias com as quais a gente vai trabalhar através de perfis mesmo. A gente olha, em princípio, a gente quer atender todas as livrarias. Todos os pontos de venda de livros são super bem-vindos, mas toda empresa acaba fazendo um pouquinho de um filtro, porque a gente não consegue atender todo mundo da melhor forma. Para a gente escolher, a gente vê mais ou menos o potencial que ela tem, se ela consegue atingir um faturamento mínimo, dependendo da região que ela está, do perfil de livros, se ela vende livros com perfil da Record, a gente faz uma avaliação. As menorezinhas, às vezes, papelarias, pontos de venda muito pequenininhos, a gente acaba atendendo via um distribuidor. Então, ajuda muito, porque aí ele atende várias pequenininhas, ele consegue e a gente chega com isso no Brasil todo. E quais são as formas com as quais a gente trabalha com as livrarias? Você pode falar um pouco para a gente sobre consignado? Eu acho que todo mundo tem um pouco de dúvida de como funciona. É muito comum no mercado editorial a consignação. O que é consignação? Consignação é um modelo de contrato que a gente tem com as livrarias, que elas não precisam comprar os livros, porque se elas tivessem que comprar todos os lançamentos das editoras, alguns iam vender mais do que outros e elas iam ficar, eventualmente, com problemas de caixa. Então, para ajudar elas, as editoras fazem assim, olha, você não precisa comprar. Eles são nossos livros, mas que estão consignados aí nas estantes de vocês. Eles vão vendendo e aí, ao final do mês, normalmente, o dia 30 do mês, eles passam o que vendeu. Na rotina dos vendedores, é muito importante, a última semana do mês, eles ficam loucos, que é a semana que eles se concentram no acerto de consignação. E aí, a gente fica colocando pilha. E aí, vendeu? Vendeu aonde? Qual o acerto de cada livraria? E ele vê, então, o que vendeu de cada livro. O que vendeu, ele vai repor depois, no outro mês. Ele tem que ter bastante atenção para não deixar que os livros que comecem a vender, depois não sejam repostos. E aí, a pilha vai começar a baixar e a gente detesta a pilha abaixo. A pilha tem que estar sempre alta. Então, ele tem esse trabalho de ir repondo. Então, com isso, a gente consegue ajudar a livraria a não precisar ter um investimento de caixa com risco alto. E a gente consegue que todos os nossos lançamentos consigam ser distribuídos em pilhas altas. E depois, a gente pega esse resultado. É assim que funciona nas livrarias físicas. Uma coisa que eu acho que todo mundo que nos assiste gostaria de saber, que todo mundo pergunta, é o que, de fato, vai influenciar no preço dos nossos livros? Bom, são alguns fatores. Não tem, assim, um fator principal. Uma coisa que impacta muito é o número de páginas, porque um livro que tem mais texto, a gente acaba gastando mais. A tradução vai ser mais cara, a revisão vai ser mais cara, a diagramação mais cara. Então, os livros mais grossos custam mais e acabam ficando com preços mais altos. Mas não é só isso. Influencia muito, também, a tiragem. Às vezes, a gente tem um livro fininho, de 100 páginas, mas ele é para um público muito específico, e a gente vai fazer uma tiragem baixinha, de 2 mil. Ele acaba saindo mais caro, muitas vezes, do que um livro de 400 páginas, mas que é uma grande aposta. A gente vai fazer 15 mil de tiragem. Então, a tiragem também afeta. Então, é o número de páginas, é a tiragem. Aí, entram outros fatores. Às vezes, você tem livros que tenham, às vezes, investimentos altos, também. Foram resultados de leilões fortes e, normalmente, leilões em dólar. Então, se o dólar subiu muito, a gente acaba tendo um preço, precisando cobrar um pouco mais, porque, senão, a gente não recupera aquele investimento. Então, o dólar, para a gente, é importante porque ele é usado no valor que a gente paga nos leilões, na compra desses direitos autorais. E não só no direito autoral. O dólar também influencia muito nos custos gráficos, principalmente no papel. Porque o papel do livro é uma commodity, que a gente chama. Então, ele oscila muito com a variação mundial do preço do papel. Então, se o dólar sobe, como subiu muito a partir da pandemia, por exemplo, o preço do papel decola. E tem subido muito, infelizmente. Às vezes, tem insumos na produção do papel, insumos industriais, químicos, que aumentaram muito. Até a guerra da Rússia, por exemplo, influenciou no preço do papel, por conta de alguns insumos que as empresas de papel precisam para produzir. E aí, por fim, impacta também a inflação. Tudo na produção do livro segue um pouco a inflação. Aumenta muito a energia elétrica, aí a gente vai gastar mais para produzir um livro. Qualquer coisa dentro de uma empresa. Ah, os custos de água, os custos de luz, os custos de plano de saúde. Outra coisa, combustível. A gente tem o frete para enviar para as livrarias. Então, os caminhoneiros nos repassam o aumento do diesel. Então, se o diesel sobe, os nossos custos sobem. Acaba seguindo um pouco a inflação. E aí, a gente precisa reajustar também no preço, porque senão, acaba sendo uma indústria que não fica sustentável. A gente detesta subir preço. Dói muito no coração, mas, infelizmente, por esses motivos, o preço oscila mesmo. Acontece. E falando de preço de e-book, como é que a gente calcula esse preço do livro digital? Olha, o e-book, normalmente, eu diria que ele é uns 30% mais baixo do que o preço de capa do livro impresso. O que muita gente pergunta pra gente é, poxa, mas eu tô vendo aqui que o livro impresso dá o mesmo preço. Eu entro na Amazon e, às vezes, é até mais barato comprar o livro impresso. Isso acontece porque tem muita guerra de preço nos sites pro livro impresso. E pro e-book, eu acho que tem menos. Então, às vezes, acontece. Mas se você olhar no preço de capa mesmo, a capa do preço do livro impresso, normalmente, é 30% a mais do que o e-book. A gente tem custos também pra fazer o e-book. Às vezes, as pessoas não conhecem, mas, assim, a gente... O e-book, ele precisou ser traduzido, ele precisou ser diagramado, ele precisou ser convertido, ele tem uma outra mecânica de pagamento do direito autoral, que é um pouco mais alta do que o preço do livro impresso. Então, isso influencia também. Não pode ser tão mais barato porque existe custo. Mas, pelo menos, uns 30%, eu acho que o leitor pode esperar de redução. Uma coisa que você falou agora, e pra você me explicar rapidinho, explicar pra gente rapidinho. O que é essa expressão, preço de capa? É o preço que a gente chama que é o preço que ele sai de fábrica. É o preço que a editora, é o preço recomendado, né? E o direito autoral que a gente paga ao autor, ele é fixado em cima desse preço de capa. Então, se o preço de capa é 50, e a livraria vende a 30, o autor vai receber em cima de 50. Porque ele é o preço sugerido daquele livro. É o preço principal. É o preço de tabela, vamos dizer assim. E agora, você tem alguma noção, assim, qual é a extensão, assim, da cobertura do nosso comercial? Quantos estados, com quantas lojas a gente trabalha? Você tem essa noção? Olha, a gente trabalha com todos os estados. Seja pelas livrarias físicas, que começaram a abrir em vários estados e várias cidades, e felizmente está em crescimento. Seja também pela própria cobertura do e-commerce. Porque a gente vende para cada cidadezinha remota, que às vezes a gente nem conhece. Porque como a editora vende para o site, para o e-commerce, muitas vezes entrega em um depósito em São Paulo, em Minas, mas aquilo vai ser distribuído e fragmentado para várias cidadezinhas. Então, a cobertura é mesmo nacional. Mas também, de forma direta para algumas livrarias físicas, também super remota aí pelo... Todos os estados, tá? Cobertura total, felizmente. E quando você fala dessas lojas pequenas, dessas pequenas livrarias, as distribuidoras também trabalham junto, né? Isso. As distribuidoras têm um papel fundamental para uma boa cobertura do livro, né? Existem também editoras menores e médias, que não é o caso da Record, mas que não trabalham com o setor comercial, com muitos vendedores. Então, essas editoras até optam por ter distribuidores para vender para todas as livrarias, inclusive as grandes. E aí, no caso das editoras grandes como a Record, elas vão usar os distribuidores não para as grandes que a gente faz diretamente, mas para chegar na livrariazinha pequenininha, nas papelarias. Às vezes, pontos de venda que não vendem só livro, tipo loja de conveniência. Seria muito custoso e trabalhoso a gente colocar livro em todas as lojas de conveniência do Brasil todo, porque vende pouquinho. Normalmente, tem só um expositor. Mas uma distribuidora grande, que trabalha com todas as editoras, se propõe a isso. Então, o distribuidor, ele é um parceiro da editora na distribuição para ela ser mais pulverizada. Ele é um parceiro fundamental. Roberta, muito obrigada. Foi muito legal conversar com você, descobrir tudo isso. Valeu mesmo. Ai, que bom. Eu que agradeço. Vem aqui. Chega mais perto. Vou te contar um segredo. O brinde da pré-venda não interfere no valor do livro. Vou repetir. O brinde da pré-venda não interfere no valor do livro. Maravilha. Anotou. Agora sim, vamos entender como funciona esse processo de pré-venda e de brindes. Para isso, eu vou explicar então hoje para vocês um conceito chamado valor de capa. Não. Valor de capa não é o quanto custa para fazer a capa do livro. Basicamente, valor de capa é o quanto que as editoras sugerem que as livrarias e lojas cobrem pelo livro. E se você já assistiu todos os episódios até agora, você sabe que existem muitos processos ao longo da produção de um livro. E o valor de capa, ele engloba todos esses custos. Então tem todos os custos de adiantamento, direito autoral, tradução, revisão, capista, designer, papel, logística, tinta... Enfim, todos esses custos. Mas, como eu disse lá no início, o brinde da pré-venda não entra nesse cálculo. O valor de capa do livro não vai mudar se ele tiver ou não um brinde na pré-venda. Porque o brinde, ele está atrelado a verba de marketing e divulgação do livro. E mais para frente, nos próximos episódios, nós vamos falar mais sobre isso. O importante aqui é reforçar que o valor de capa sugerido é sempre o mesmo. Com ou sem brinde. Mas aí você pode vir me dizer... Doutor Lucas, não! Eu já vi a livraria X colocando o livro com brinde e sem brinde em valores diferentes. E aí eu te respondo... Cada livraria e loja tem autonomia para definir o valor final de cada produto. Então, elas podem seguir ou não a nossa sugestão. O que acontece é que, em alguns casos, os livros com brinde não vão ter desconto justamente por ser um produto limitado e exclusivo. Espero ter respondido um pouco das suas dúvidas e não perca os próximos episódios que ainda vamos falar muito sobre brindes e marketing. Gente, eu nunca vi tanta informação interna, sabia? Já estou me sentindo a chefe do comercial. Agora, vocês só vão me ver falando de preço de capa, consignação distribuidora. E olha, se prepara que o próximo episódio vai abalar as estruturas do Bookstam porque a gente vai falar do nosso paraíso na Terra. As livrarias e, mais importante, daqueles que são essenciais, os livreiros. Então, já ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais para não perder nada. Até a próxima! Tchau, tchau!